Abri meu supermercado. Pois é, finalmente, rapaziada. Todo mundo tá nessa onda aí do supermarket simulator, então eu também vou entrar e bora ver, véi. Nossa, começa só com 50, véi. A ideia aqui, eu não sei nem como é que joga ainda, mas eu tava querendo fazer um... uma adega. Não sei se vai rolar. Ah, não, porque já não tem bebida aqui pra mim, né? Podemos inaugurar a loja já. Boa tarde, senhora. Bora lá, primeira cliente, hein? Interaja com o balcão. Ok. Moneizinho. Aqui me pegou, hein? 90 centavos de troco. Perfeito. Como é que eu dou pra ela? Vou pegar, moça. Espaço. Ô, mulhercoate. Tem que sair da mesa. Como é que eu saio da mesa? Ô, já tamo lucrando. Tem produto ali ainda, hein? Tamo bem, tamo bem, hein? Olha lá, rapaz. Cartãozinho, 9,80. Tá ali. Mano, é da hora esse jogo. Eu tava jogando, mas é da hora, tá? Vou levar um macarrãozinho e vou levar uma farinha também, hein? Tá ali. Agilidade, 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 agilidade. Como é que eu solto? Não posso jogar aqui? Tá, amigão, calma aí. 3,70 preço de mercado. A gente vai colocar 3,90. A gente tem um bagulho aqui com 90, né? Então é isso. Batei um lucrinho, deixa eu levar no lixo aqui. Agora volta e atende os cornos. Quer dizer, os clientes. Opa, bom. 4,90. Filha da... 4,90, é bom. 10 cents. Vai lá, fera. Eu acho que, sei lá, poderia ser mais, sei lá, tranquilo aquele bagulho ali do caixa. 3,12. Aqui eu vou trabalhar com... Né? Então eu vou colocar 3,49. Padrão, né? Tem que ter um lucrinho. Filha da puta! Pegou um. Vou passar na moral. Safada. Olha aí, senhora. Desperta você, né? Pãozinho. Vai estar 99 centavos. É promoção. Ah, não. Ele atualizou. Ah, desculpa ter xingado a senhora aí, minha amiga. Tem desconto na próxima vez. 2% de desconto no dinheiro. Me lembra, tá? Vai lá. Que isso, amigão? Tá comprando a loja inteira, hein? Tá com uma lote. Ih, a mina furou fila aqui. Foi mal. 3,49. Certinho. Vai lá. O louco, meu amigo. 16,20. 3,80 de troca aí pro senhor. Dá ali. Tá ficando de noite já, hein? Precisa de uma luz aqui, né? Como é que eu senti a luz aqui nesse lugar? Ó. 4,20. 80 centavos. Vai lá, amigão. Dois macarrão, né? 6,92. Dois centavos, amigo? O óleozinho. Tenho que comprar um óleozinho, hein? Amigão, você podia pedir pra eu trocar pra você, mano. Ia ser mais... Né? Tudo bem. Tudo bem, hein? Não posso negar. Vou ter que fazer essa merda aqui pra você. Opa, pera aí. I'm sorry. Sou novo aqui. 95 e... Vai lá, vai levar 10 moedas de um centavo pro meu filho da puta. Devia ter dado 5 reais em moedas de um pra ele.